O Festival Músicas do Mundo revelou os bastidores a miúdos e graúdos. Três dezenas de pessoas puderam espreitar a organização e a produção do Festival de Sines, que não se faz só de concertos e apresenta outras propostas culturais. O outro, o FMM, partiu da nossa ideia de mostrar o que é o nosso trabalho, de todas as equipas, que é o trabalho conjunto de vários elementos, não é uma equipa muito grande, mas somos vários elementos, e mostrar a importância de cada um para que este festival seja colocado em pé. A iniciativa O Outro, o FMM, pretende mostrar que, sobretudo aos mais novos, quem e como se faz o festival. É necessária toda uma coordenação de uma equipa que trabalha junto há 18 anos, embora vão entrando novos elementos, mas a equipa mãe continua a ser a mesma, e a mostrar isso, que estamos todos a trabalhar para o mesmo, e que é um festival de todos e para todos. Durante a visita, os mais pequenos puderam conversar com o presidente da Autarquia de Sines, tomado por um Sorença ou até pela Fada dos Dentes, e também com o diretor artístico Carlos Seixas, que os autorizou a subirem ao palco, onde enceava o cabo verdiano Bitori. Tchau. 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 Tchau.